Próximo, deixa eu ver o próximo, ó, eu vou, eu vou reagir esse aqui ó, VMZ anos 80, Lyric Video, tá, o VMZ, tá, ele é Hokage, ele é Hokage e ele é o Nukenin, ele é o Nukenin Hokage, tá, porque ele tem dois canais, ele tem um canal de um milhão e tem esse canal aqui, e engraçado, os dois canais dele tem o mesmo nome, os dois se chamam VMZ, esse aqui é o canal dele secundário, tá, que é, que tem, que tem esse som aqui ó, VMZ anos 80, Lyric Video, então mano, já tão ligado né, VMZ, né, é o menino prodígio, então, bora lá, ó VMZ, Inclusive o VMZ também vai tá no Rio, ó Ó a vibe mano, ó a vibe A gente briga com o Jerryton, né, peço que não me procure mais nada se quiser, estamos sem o nosso apola, mas nós vamos a pé, dois ciganos farasteios, seja o que Deus quiser, qual é, sei lá, eu tô sentindo tudo muito pra baixo, até errei, eu enchi o meu penteado, eu fiz um sapateado, pra provar que a vida segue andando, então por que a gente não vai dançar? E te levar, pra viajar, pelos anos 80, pra você ver o que passou, são seus olhos de cristais, que me fazem superar o que já passou Sigo de eternizando em cada som, você fica linda de vermelho e marrom, sensualizada tipo Mary Merrill, vou cantando tipo Elvis, Seve, tipo Thomas Shelby, cheio de negócio, é minha finteira, me procura, fuga na viatura, até que meu apola corre demais, meu amor cê fala de mais Enquanto o tempo passa, a gente perde a graça, o mundo inteiro fica paradis, a gente juntinho segue o ritmo da dança, eu não quero ir pra casa, sabe que eu não sou pra casa, mas peço pra você confiar E eu vou te levar, pra viajar, pelos anos 80, pra você ver o que passou, são seus olhos de cristais, que me fazem superar o que já passou Superar o que já passou O que já passou Hoje leva pra viajar E nos anos 80 Pra você ver o que passou São seus olhos De pistas Que me fazem Super ao que já passou A pegada O VMZ foi pros anos 80 Pra fazer esse som Esse som Uma pegada Cara, tipo assim Ele fez tudo combinar muito bem Tá ligado? O Lyric e Vídeo Tá muito combinando com o som O som tem toda uma pegada De anos 80 O instrumental Que vibe Que vibe, mano Que vibe foda Tá ligado? Ó A galera tá enlouquecida Aí, mano A galera tá 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 que tá Vou deixar meu comentário Lá pro VM Vou lá VM Vou botar lá Quero ir também Nessa Nessa viagem Comentem lá Os ninjas Eu quero ver os ninjas Comentando lá Né Em breve Tamo aí Se encontrando VMZ Judy Black Sidney Scassio Mano Toda a turma Aí Geral Vamos tá Se vendo aí Tchau 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 Tchau